Hoje é dia dos avós e nós preparamos uma reportagem especial que tem uma boa pitada de tempos modernos. Veja o que a Thaís Nascimento e o Fábio Rocha trouxeram pra gente. Sabe aquela vontade de comer aquele bolo junto com um cafezinho, biscoitos, tudo feito em casa. O que a gente lembra da casa dos avós. Daí já vem toda aquela cena. Cabelo branco usando um chale, abrindo o portão para nos receber. Mas esqueça tudo isso. A avó que nós vamos mostrar hoje é muito diferente. Vaidosa o tipo de mulher moderna. As tatuagens e o piercing são um charme a mais. Uma pessoa decidida de bem com a vida. Prestes a ser mãe, mas pela terceira vez. A Val é mãe da Fernanda, que é mãe do Pietro. Que lógico, é neto da Val. E vai ganhar uma nova tia, a Helena, que ainda vai nascer. Deu pra entender? Casei muito cedo. A minha mãe disse que foi pra fugir de casa, né? Porque era eu com um monte de irmãos homens. Então, eu casei aos 16 anos. Fui morar com o Anderson. Aí, três anos depois, a Fernanda nasceu. Que era o xodó da casa. Porque minha sogra só teve meu marido de filho, né? E era homem. Ela era louca por uma menina. Aí, a Fernanda era o xodózinho. Foi até sete anos que a Fernanda começou a pedir um irmãozinho. Ah, eu quero irmãozinho, eu quero irmãozinho. Aí, eu resolvi engravidar de novo. Só que aí veio outra menina, que é a Beatriz. Daí, eu tava em casa, assim. Aí, de repente, apareceu uma publicação do meu pai. Vocês vão ganhar mais um irmãozinho. E marcou a gente. Eu lembro que ainda comentei, oi? Qual que é o assunto que eu tô por fora, que eu não tô sabendo? Daí, minha mãe chegou. Eu falei, mãe, é verdade isso? Deixa eu ver o papel aí pra comprovar, né? Ela mostrou. É verdade mesmo. Uma família que se mantém unida. E a cumplicidade aqui faz a diferença. A filha mais velha seguiu os passos da mãe. E aos 38 anos, veio o primeiro neto da Val. O que todo mundo pensa, porque assim, nova, geralmente, foi no susto. Eu não. Eu planejei. Eu ventei que eu queria ser mãe e falei, você mãe? Eu lembro que o meu pai sempre falou muito de menino, menina. E eu tinha 90% de ser menino. Aí, eu planejei mesmo. Eu acho que a avó é assim. A gente cria o neto. Porque, bem dizer, eu crio ele, que ele passa o dia comigo. Você tem menos responsabilidade de educar. Porque com o filho, você tá o tempo todo lá assim. Não, eu tenho que educar, eu tenho que ensinar as coisas certas. O neto, você repreende um pouco, mas você é mais mima que repreende. O Pietro, estando aqui dentro de casa, você tem que ficar alerta 24 horas por dia. Então, esquece cochiladas à tarde, a não ser que ele esteja cochilando junto. Porque ele é muito arteiro. Muito sabequinha. Mas é muito bom. É uma coisa maravilhosa. É. Por ora, o Pietro ainda é o xodó da casa. O único homem sabe impor a sua vontade. E quando a fome bate, não tem jeito. A mãe e a avó só tem olhos para ele. Mas, logo vem mais um bebê. A Helena. Eu acho que vai ser um pouco difícil. Eu sinto que ele vai ser meio ciumento, porque ele é muito apegado comigo. Então, a gente vai ter que ir manejando de um lado, do outro, para poder dar atenção para ele e para a nenê. Porque um bebê sempre requer muita atenção. Mas o Pietro também tem que ter muita atenção com ele.